Ferido, perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram o céu numa cova E ferido, perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e veja Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a alça O som de ousadia O som de conquista O som de multiplicação Recebe a cura Recebe a alça O som de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e veja Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a alça 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 O som de ousadia O som de conquista O som de multiplicação O som de multiplicação Recebe a cura Recebe a alunção Mução de ousa de ar Mução de conquista Mução de multiplicação Mução de ousa de ar Mução de conquista Mução de multiplicação Mução de ousa de ar Mução de conquista Mução de multiplicação